Oi gente, hoje eu não estou sozinha. Preservando as medidas de segurança, nós da Divisão Médica nos preocupamos em fazer um novo vídeo falando a respeito das atividades presenciais e de como nós podemos exercê-las em segurança. Por conta disso, a doutora Maíra e a doutora André também vão começar com vocês hoje. Bom gente, com o intuito de nós voltarmos ao trabalho de forma segura e com mais tranquilidade, a gente queria reforçar novamente o que é um distanciamento social, que é permanecer mais do que 2 metros de distância do meu colega e ele está a contato próximo por mais do que 15 minutos. Isso é uma medida que é fundamental e é necessário que isso seja vicheado, seja atendido no dia a dia do trabalho. Além disso, o uso das máscaras, a lavagem de mãos, o uso do álcool, a limpeza das superfícies, dessa forma nós podemos voltar a ser produtivos de forma segura e com mais tranquilidade. Eu passo a palavra ao doutor André, que vai complementar. A gente salienta também em relação àquelas pessoas que venham ter sintomas. Então, se algum dos servidores apresentar sintomas, deverá comunicar à nossa divisão, à sua chefia e ficar afastada do trabalho por aquele período de quarentena, de 14 dias. Só que essas mesmas medidas que a gente recomenda que sejam obedecidas no trabalho, para essa pessoa que tem sintomas, ela deverá também manter esse mesmo rigor em sua residência. Ou seja, distância dos familiares de mais de dois metros, usar as máscaras mesmo dentro de casa, até que esse período de contágio vença, né? Então, esse período de 10 a 14 dias, os seus familiares terão que ser protegidos dentro da sua residência. Procedendo dessa forma, obedecendo esse mesmo rigor, que é o que a gente deve fazer no trabalho, a gente vai fazer com que as pessoas tenham menos possibilidade de se contaminar. Então, essas são as recomendações e, em caso de dúvidas, a gente está à disposição da divisão através dos telefones de contato.